Amigas, estou fazendo um bandou para minha cozinha em bicos e lembrei de mostrar para você como se faz o aumento certo então vamos lá quem me ensinou mas como faço crochê há 71 anos de tanto fazer e desmanchar cheguei a seguinte conclusão primeiro pontinho está aqui né agora vou aumentar então eu pego no último pontinho aqui e dou um pontinho a mais do meu ponto vamos no outro agora eu pego aqui ó pegando bem os dois ó tá e aí novamente um pontinho a mais vamos lá são quatro que tem três vamos mais um pego aqui pegando ali os dois partes do pontinho e do um pontinho a mais bom agora aqui é fácil faço seis pontinhos e pego aqui ó no penúltimo aqui ó porque um já vai ficar aqui então muita gente me pede para mostrar como eu aumento por isso eu estou tentando ajudar alguém tá agora eu eu sigo normal logo lá em cima vou mostrar pra vocês como eu faço a parte correntinha de enfiar o varão tá já já aqui vai passar o varão então aqui como eu faço fiz três correntinhas aqui cada uma de 15 como pegar agora agora então vou fazer sete e pego os três juntos uma vez só e faço ponto bem frouxinho e faço mais sete e vou começar um novo borboletinha aqui ó e é isso pois é então espero que tenham gostado que eu tenha ajudado alguma pessoa que pra mim já será uma grande alegria e logo logo estarei mostrando outras coisinhas importantes e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL